Vamos a Pedras Salgadas com o objetivo de trazer os três pontos, que é sempre o nosso objetivo. Não vai ser um jogo fácil em casa deles, eles vêm de uma boa vitória fora, mas já demonstramos que temos uma boa equipa com capacidade para discutir o jogo e para lutar por três pontos em qualquer campo. A equipa está bem, está confiante. No domingo fez um bom jogo frente ao Vizela. Apesar do resultado não ter sido positivo, a exibição foi muito boa. Mesmo para quem viu, acho que viu um bom espetáculo e nós em nada vamos acusar a derrota.